Desconhecidos os mais jovens, os modelos das TVs de tubo ainda fazem parte da memória afetiva de muitas pessoas com mais de 35 anos de idade, pelo menos. Os famosos televisores eram quadrados, pesados, com um botão para cada canal e saída de áudio na parte dianteira da TV. Modelos ainda mais antigos eram feitos em madeira, mas entre marcas que fabricavam TVs, uma teve muito destaque. A Mitsubishi está fazendo a maior promoção da história. Você compra qualquer TV ou vídeo Mitsubishi e a própria fábrica lhe devolve o dinheiro que você pagou daqui a 24 meses. Por que os aparelhos que davam garantia por duas copas do mundo sumiram do mercado? O que aconteceu com os aparelhos de TV que eram líder de vendas e hoje não estão mais no Brasil? A história das TVs Mitsubishi fabricadas pela empresa brasileira Evadim, você vai conhecer agora. Na Rede Manchete, mais um programa de primeira classe, que fica melhor ainda no TV Mitsubishi. O único que dá mais de 4 anos de garantia total. Olá Brasil, como vocês estão? Aqui é a Rubenantes, trazendo mais um vídeo para vocês. E olha só, antes da gente fazer a nossa viagem no tempo, voltar ao passado, eu te peço que você inscreva-se no canal, ativa o sininho, clica no like. Nos ajuda a ir compartilhando essa história que eu tenho certeza que você vai gostar demais. É importante lembrar que nós vamos contar a história das TVs Mitsubishi fabricadas no Brasil. Como uma empresa multinacional, ela também tem uma história muito grande, muito rica no cenário internacional, principalmente no Japão, onde ela foi criada. Mas a gente vai se concentrar apenas nas que foram fabricadas aqui no Brasil pela indústria Evadim. A Evadim foi fundada em 1967 pelo alemão Joseph Kreiss, como importadora e distribuidora exclusiva dos produtos da japonesa Mitsubishi Electric. No ano de 1972, a Evadim inaugurou a sua fábrica na Zona Franca de Manaus, produzindo rádios com a marca Evadim e Aiko. No ano de 1974, o filho de Joseph, Léo Kreiss, assume a presidência do grupo. Em 1979, a Evadim passou a fabricar e a distribuir os aparelhos de TV Mitsubishi. A empresa comprava a tecnologia japonesa e usava nos aparelhos que distribuía no Brasil. No início dos anos 80, a Evadim começou a associar a qualidade das TVs Mitsubishi com o futebol, principalmente com a chegada da Copa do Mundo, tradicionalmente onde a população troca seus aparelhos por novos, mais modernos. Eu queria muito ir para a Espanha. Queria vestir a camisa verde e amarela mais que qualquer outra coisa. Quem já defendeu o Brasil sabe do que eu estou sentindo. Mas não fui escolhido e agora não adianta chorar. Portanto, boa sorte à nossa seleção. E quero que você torça comigo pelo Brasil. Se você também não vai a Espanha, veja a Copa no Mitsubishi, o TV que mostra tudo. Nessa época, com a vinda da TV a cores, a procura por novos aparelhos de TV explodiu e a empresa ousou em dar garantias contra defeito de fabricação válida por até duas copas. O TV Mitsubishi está dando uma garantia total até a Copa de 86. É uma oferta tão incrível que tem gente que ainda não está acreditando. Não é, Regina? É, parece incrível, mas é verdade. Quem comprar um TV Mitsubishi agora recebe uma garantia total que vai até o final da Copa de 86. Essa garantia cobre todas as peças e toda a mão de obra. Aproveite essa oferta sensacional do TV Mitsubishi. Tele, e a Copa de 86? Para mim, a Copa de 86 já está garantida. Óptimo! E a de 90 também. Como assim? É que eu não vou fazer a mesma coisa que eu fiz em 82. É o seguinte, em 82 eu pedi a chance de comprar um TV Mitsubishi com garantia até a Copa de 86. Mas agora a Mitsubishi dá a mesma garantia total até o fim da Copa de 90. É uma jogada que ninguém pode perder. Só o TV Mitsubishi garante a sua Copa de 90. As lojas Mappin, Mesbla e Arapuan se beneficiaram muito dos aparelhos Mitsubishi que causavam uma verdadeira corrida nas lojas. Nós garantimos que é perfeitamente possível o Brasil ganhar uma Copa se todo mundo lutar, suar a camisa e fizer as coisas com o coração. Nós já fazemos isso. E o resultado está aí. A gente garante a TV Mitsubishi até a Copa de 94. TV Mitsubishi. Garantida até a Copa de 94. Mas por que um produto que tinha mídia, tinha popularidade, era líder de vendas, sumiu do mercado hoje? Você vai saber já já. Olha, é o Mitsubishi. É, mas aquele é mais barato. Você não vai levar o mais barato. Não é? TV, a gente não compra todo dia. Por um pouco mais você leva um TV Mitsubishi. Por um pouco mais você leva um Mitsubishi. Quem quer sossego, quer um TV Mitsubishi. Garantido até a Copa de 94. Ainda no ano de 1996, a Sony entrou forte no mercado com seus televisores Trinitron Tela Plana. A Evadim, que reinava com um modelo de 20 polegadas e sem muitos avanços tecnológicos, começou a perder mercado e lançou alguns modelos de 21 polegadas Tela Plana às pressas. Agora uma declaração pessoal aqui. Este modelo TC-21S foi muito difícil de encontrar imagens, mas eu tenho um pedacinho de vídeo que mostra ela. Por coincidência, esse foi o modelo que eu tive e teve garantia total de seis anos. Mas uma vez por ano ela dava defeito e lá ia a gente na assistência técnica mandar para o concerto. Todos os TVs parecem ótimos na loja. Só depois é que você descobre quanto eles custam de verdade. A empresa brasileira que fabricava e distribuía os TVs Mitsubishi viveu anos de tranquilidade no mercado, quando, a partir de 1996, a Evadim parou de comprar tecnologia japonesa e começou a fabricar os aparelhos com tecnologia própria, porém usando ainda o nome Mitsubishi. A empresa japonesa Mitsubishi não gostou e, em dezembro de 1997, anunciou que iria romper as relações comerciais com a Evadim. Após várias negociações, o contrato ainda se estenderia até 2001. A Evadim não gostou e pediu um prazo de dez anos para compensar os investimentos feitos na fabricação de televisores. No ano de 1998, a Evadim investiu mais de cinco milhões de reais em campanha publicitária e lançou uma promoção ousada. Viaje a todas as copas, que era assim, dez ganhadores assistiriam a todas as copas do mundo pelo resto de suas vidas. Mas já já você também vai saber no que deu essa brincadeira. E aí, Zagallo, a Copa de 98 já está garantida? Olha, Tele, a de 98 já está garantida. E a de 2002 também. É, você é bem quente, Zagallo, mas de duas copas? É, eu comprei a TV Mitsubishi, que dá garantia para duas copas. No meu tempo, a garantia era uma copa. Pois é, estou garantido até o final da Copa de 2002. Aproveita, porque a oferta é por tempo limitado. TV Mitsubishi, o único com garantia total até o final da Copa de 2002. E você lembra da sua TV Mitsubishi? Você teve uma? A sua avó, seu pai, teve uma que você também se recorda? Comenta aí, escreve nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e também dar aquela curtida no vídeo. Vai, Xororó. Ai, você, Chitão. Aquele é um televisor comum, porque só garantia é comum. Quer dizer, se daqui uns três anos o tubo der defeito, você vai gastar uns 250 reais para trocar. Mais da metade do preço de um TV novo. E esse é o Mitsubishi. É o único com garantia de todas as peças e mão de obra até o final da Copa de 2002. Quer dizer, se daqui uns três anos o tubo der defeito, você não paga nada. Então, você quer pagar os tubos? Vamos levar no TV Mitsubishi. Depois de ter montado a empresa com generosos empréstimos do BNDE, Léo Crice coleciona jatinhos, iates e campos de golfe. Olha só que curioso o que a revista Veja escreveu sobre o empresário na matéria Mordendo a Maçã, em agosto de 1997. Abre aspas. Tímidas excentricidades se comparadas ao triplex do empresário Léo Crice, dono de uma indústria de produtos eletrônicos. Cada um dos três andares de seu apartamento avaliado em 4 milhões de dólares tem um estilo de decoração diferente. Os corrimãos das escadas são folhados a ouro, descreve uma amiga de Crice. Há colunas de mármores nobres, banheiros cor-de-rosa, do teto ao chão e pesadas cortinas de veludo. A cozinha, com equipamentos industriais, lembra a de um grande hotel. O apartamento conta ainda com três quartos só para abrigar empregados. As más línguas dizem que ficariam melhor em Miami. Nos anos 90, o faturamento da Evadim era de um bilhão de dólares, com mais de 3 mil funcionários. Em 1999, a Mitsubishi do Japão cancelou o contrato com a Evadim e deu um prazo ainda de três anos para a empresa brasileira mudar o nome dos televisores. Mas a Evadim não fez o prometido e continuou lançando produtos com a marca Mitsubishi. Tem gente que acha Coreia e Japão tudo igual. E tem gente que acha que televisão tudo igual, né? E que garantia tudo igual também, né? Não é, não? TV Diamond Vision Mitsubishi. O único com garantia total até final Copa 2006. Aí. TV Diamond Vision Mitsubishi. Como sempre, a maior garantia do Brasil. Ah, mais uma coisa. Japonês também não é tudo igual, né? Enquanto isso, no outro lado do mundo, a Mitsubishi dizia que os produtos brasileiros não têm tecnologia japonesa e não têm suporte das autorizadas. Em 2004, a Evadim acusava a Mitsubishi do Japão de se beneficiar dos anos que a marca foi fortalecida no Brasil. O boato é que a Mitsubishi iria investir 200 milhões de dólares em uma fábrica própria, que nunca se concretizou. No começo de 2007, a Evadim é notificada pela justiça por usar o nome Mitsubishi sem autorização. A Evadim disse que sem o nome Mitsubishi, a empresa iria à falência. Cumprindo ordem judicial, retirou os produtos Mitsubishi às pressas do mercado e relançou as TVs com o selo Aiko. As embalagens do produto tinham a seguinte frase, os produtos Mitsubishi mudaram, agora é Aiko. Mas o curioso é que a Mitsubishi japonesa já tinha multado a Evadim por uso indevido da marca. Mas depois a empresa ainda aumentou a multa somente pela frase, pois no Japão a Mitsubishi é concorrente da Aiko. Depois desse ocorrido, a Aiko Evadim tem sucesso relativo de vendas, em computadores, televisões e celulares. Mas o lucro dela caiu. A empresa foi retirando seus produtos do mercado misteriosamente até desaparecer. No ano de 2010, a justiça brasileira condenou a Evadim a pagar multa para a Mitsubishi japonesa no valor de 50 milhões de reais. No mesmo ano, a Evadim já não tinha nenhum produto no mercado. A empresa Evadim, ao longo dos anos, também produziu videocassetes, aparelhos de som, CD players, computadores, monitores sob a marca AOC. Atualmente, no site da empresa, produz máquinas para o comércio. Nos dias atuais, a Evadim fechou seu escritório em São Paulo e transferiu-se para a Zona Franca de Manaus. Segundo informações do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, a fábrica da Evadim está praticamente parada. Você lembra que no começo do texto eu falei da incrível promoção de viagem a todas as Copas do Mundo? As pessoas me perguntam como é dirigir a seleção. Eu sempre digo, é uma honra e um grande sacrifício. Mesmo se a gente ganhar em 94, eu não tenho nenhuma garantia de ver a Copa de 98 de perto. Por isso, eu já me garanti. Comprei uma Mitsubishi, a única TV com garantia total, até o final da Copa de 98. TV Mitsubishi, a única com garantia total, até o final da Copa de 98. Não é qualquer pessoa que tem a oportunidade de ir a um jogo de Copa do Mundo, muito menos a vários durante toda a vida. Dez felizardos tiraram a sorte grande graças a uma promoção dos sonhos, que prometia levar as pessoas sorteadas a todos os mundiais a partir de 1998. A validade do contrato para toda a vida. Mas na prática, não foi isso que aconteceu. A promoção era tão perfeita que parecia irreal. De acordo com o regulamento, todos os consumidores que comprassem um televisor ou um videocassete Mitsubishi concorreriam à viagem para os países sede da Copa do Mundo, com direito a assistir aos jogos das quartas de finais, semifinais e finais. Além de hotel e passagens aéreas e traslados pagos. E também mil dólares em dinheiro para as despesas de viagens. Inclusive refeições. Dez torcedores brasileiros foram sorteados e ganharam o direito de fazer as malas a cada quatro anos para assistir às partidas e conhecer países diferentes, com tudo pago. Um ano antes de cada torneio, os vencedores recebiam cartas da Evadim solicitando a confirmação da participação para que a empresa providenciasse passagens, reservas e ingressos. Foi assim na Copa da França em 1998, na do Japão em 2002 e na da Alemanha em 2006, com tudo pago. Depois disso, só pela televisão. Sem conseguirem ir para a Copa do Mundo de 2010, os felizardos processaram a Evadim, distribuidora dos produtos da marca japonesa na época, e a Mitsubishi também, por danos morais e materiais. Na sentença, a Evadim tenta se explicar dizendo que a promoção deveria deixar de valer a partir do momento que a empresa e a Mitsubishi Elétrico Brasil rescindiram contrato e que as viagens para Copas Futuras tornaram-se inexigíveis. A Mitsubishi Elétrico Brasil se defende afirmando que a Evadim deve permanecer sozinha no processo, por jamais ter tido relação com os ganhadores. No fim das contas, a Mitsubishi Elétrico nunca teve uma fábrica no país, mas tinha a Evadim como a sua representante, que comprava a tecnologia que ajudou a consolidar a marca no Brasil. Além disso, a Mitsubishi japonesa dava todo o suporte das peças que eram enviadas para cá. Mas a Justiça Brasileira atendeu ao pedido da Justiça Japonesa, que proíbe a Evadim de usar o nome e símbolos da marca Mitsubishi no país até hoje. Já no Japão, em 2012, a divisão de eletrônicos encerrou a fabricação de TVs de projetor traseiro e no fim de 2021, a Mitsubishi encerrou a fabricação de qualquer tipo de aparelho de TV. Já a família de Leo Kreiss vive entre Brasil e Miami. Ele e o filho Joseph Kreiss possuem alguns negócios, que também já foram alvo de investigação da Receita Federal. Até um jatinho particular já foi apreendido. E você, gostou da nossa viagem no tempo de hoje? É isso aí. Mais uma vez, te agradeço por ter assistido o vídeo até o final. Obrigado e desconectando em 3, 2, 1, tchau! Eu não fico sem meus televisores e não troco por marca nenhuma. A família Mitsubishi. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!